Olá pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê. Eu vim, um videozinho bem rapidinho hoje, tá? E já antes já lhe convido pra se inscrever aqui no canal, se for novo ou nova por aqui, deixar aquele joinha que ajuda muito no crescimento, na divulgação do canal. E que não lhe custa nada, não precisa pagar nada. E vamos mostrar aqui essas fofuras, essas lindezas logo de uma vez, sem muita enrolação. Então, esses aqui são sobras, vai entrar também na hashtag lucrando com as sobras, só que com lã. São sobras de lã, de lã fininha, lã mole, essa aqui é a lã mais bebê e fiz também essa daqui, a lã mole, que é um pouco mais grossa, né? E eu tava procurando passo a passo pra fazer com os dois tipos de lã, né? Porque muda, né, a quantidade de pontos pra poder fazer o mesmo tamanho de sapatinhos e tudo mais. Esse daqui, a solinha dele tem nove centímetros, então, é lá na videoaula da Kel, o crochê que eu fiz, seguindo a videoaula dela, e ele ficou com nove centímetros. Então, pela tabela de medida, seria pra bebês de um a três meses, né? Claro que varia, né? Depende do tamanho da criança e tal, né? Tem criança que desenvolve mais, tem outros que não. Então, é bom sempre saber pelos centímetros, né? Do sapatinho aí, você vai saber se vai servir ou não. E daí, usei a sobra de lã de outros invernos. Eu vi um vídeo lá, me inspirei no vídeo da Kel, que ela fez mostrando peças e falando que ela já tá se adiantando pro inverno. Porque a gente que mora aqui no sul, né? Eu moro no Paraná, quem mora aqui no sul, sabe que no inverno costuma fazer bastante frio. Então, a gente costuma fazer, né, os sapatinhos com lã. Claro, em outras cidades mais quentes, outros estados, né? Se costuma mais fazer os sapatinhos de neném não com lã, mas com, tipo, com fio ane, fio de algodão, né? Pra não ser tão quente, porque, né, tem lugares do Brasil que nem inverno faz, praticamente, né? Então, aí você muda o material, mas você consegue fazer a mesma peça. Mas, como eu tinha essas sobras aqui de lã de outros invernos, que eu fazia mantinha de neném, sapatinho, casaquinho, essas coisas. Então, aí sobra, né? Sempre acaba sobrando. E essas sobras não tinham, não dava pra fazer peças maiores, mas o sapatinho não gasta quase nada, né? Então, eu aproveitei, já me empolguei e fiz vários. Esse aqui eu aproveitei todas as sobras de azul que eu tinha, tanto que dá pra ver que aqui é um tom de azul e aqui é outro, né? E daí, como não ia dar pra fazer os dois, eu juntei o branco. Fiz ali duas voltinhas com o branco, ficou lindo. Inclusive, essa fita de cetim que eu coloquei nos sapatinhos, são sobras também. Porque teve um inverno que eu vendi bastante mantinha de neném, feita com lã. E daí, na borda de acabamento, eu usava essas fitas, né, de cetim. Daí, eu... O que sobrou, né, ficou guardado aqui, já faz, sei lá, acho que tem uns dois anos que tá guardado. Então, aproveitei e ao invés de eu fazer as correntinhas, né, que dá pra substituir, né? Se você não tem essa fita, você usa, faz as correntinhas com o mesmo material, mesma lã que você fez, sapatinho, você faz as correntinhas e fica aqui pra amarrar. Mas, como eu tinha essa sobra de fita também, aí, eu resolvi fazer com a fita, né? Ó, esse daqui é um roxo mesclado, ó, ficou todo mescladinho. Esse aqui já é a lã molê, que é uma lã mais grossa. Eu usei outra videoaula pra fazer esse aqui, que foi um canal chamado Querida Arte, da Clara Martins. Vou deixar na descrição, né, eu sempre falo isso, que eu deixo na descrição o link do passo a passo. Se alguém se inspirar, quiser fazer também, né, já tá lá o link da Kel, da videoaula da Kel Crochê e da Clara Martins. E daí, vocês, né, quem se interessar, pode fazer. Esse daqui também é lã molê. Olha que gracinha. Não coloquei enchimento nem nada. Com a lã molê, ele fica mais firminho, né? Eu acho que nem precisa colocar aquele enchimento aqui pra tirar foto, sabe? Pra ficar volumoso. Não precisa. Esse daqui tá parecendo preto no vídeo, mas não é. Só falta fazer, colocar a fitinha, né? Eu vou pôr a fitinha ainda. Esse daqui é azul marinho. E é a lã mais bebê, a lã fininha. Essa daqui, da videoaula da Kel. Ó, esse daqui, por exemplo, não tinha, não ia dar essa cor aqui. É uma cor salmão, é, meio pêssego, meio salmão, nem sei dizer direito. É, aí não ia dar pra fazer, né, os dois pezinhos do sapatinho. Então, eu fiz só a solinha e a primeira volta. E o restante fiz com branco. Olha que bonitinho que ficou. Esse verde foi a mesma questão, ó. Era muito pouco a sobra de verde, então, misturei com o branco, fiz o restante em branco. Olha que fofurinha. Então, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, pra indicar essas duas videoaulas e mostrar essas fofurinhas que estou fazendo, tá bom? Aproveitando as sobras de lãs. Acho que eu vou pegar ali pra mostrar, porque eu fiz tudo isso aqui e ainda tenho, sobra não acabou. Peguei ali pra mostrar, esse branco aqui ainda tem bastante, mas já foi usado, né, porque vem bastante lã mesmo. Esse novelo grande, ele rende bastante, sabe? Vem bastante lã mesmo. É, esse daqui ainda sobrou, que é o mescladinho. Aí, eu vou ver o que que eu vou fazer, vou dar uma misturada. Esse aqui é o azul marinho, ainda tem. Esse cor de rosa aqui, que é um rosa diferente. O nome dessa cor aqui é magenta, se eu não me engano. E daí, já fiz aqui mais duas bases do sapatinho, no azul marinho. E eu vou misturar com o branco, que eu acho que vai ficar bem bonito, né? O branco combina, né, com todas as cores. E eu vou aproveitar que tem bastante, eu vou misturar. E vou aproveitar essas sobrinhas também. Também vai entrar, né, na hashtag, Lucrando com as Sobras 2021, que foi criado pela nossa amiga Polly, lá do canal Polly Artes Crochê. Também vou deixar o link do canal da Polly na descrição, pra quem não a conhece ainda, que vai lá conhecer a criadora dessa hashtag tão legal. Eu gosto de trabalhar com as sobras. Eu acho que, é... Quando a gente consegue vender essas peças, que foram feitas com as sobras, Assim, dá uma impressão que, lógico que tudo isso aqui foi pago, né? Não foi nada de graça. Mas como são sobras, que não dariam peças completas e maiores, Então, é como se o lucro que vende daqui fosse um lucro livre, né? Tipo assim, o que você ganhar aqui, né? É um lucro, sei lá, parece que é um lucro maior, vamos dizer assim, sabe? Porque, na verdade, do novelo inteiro do cor-de-rosa, eu já lucrei em cima dele, né? Então, essa foi a sobra. Então, tá ótimo, perfeito. E outra, é sobra, mas não desmerece. Porque, ó, tá lindo mesmo tanto. Às vezes, quando a gente fala, ai, foi feito com sobras. Dá uma impressão que desmerece a peça, mas não desmerece nada, gente. Olha, tá lindo do mesmo jeito, tanto faz. Mesma coisa que eu abrisse o novelo agora pra fazer, não é? A qualidade é a mesma do material, o capricho que você usou, você colocou ali pra tá fazendo a peça, é o mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje, já falei demais. Agradeço muito a você que assistiu até aqui. E deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.